Minha gente, tudo vem do meu pinto, ó, e de ontem? Não! Meu pinto não é só um pedaço. Eu tava fazendo necessidades, o pretinho me filmou e apareceu metade do meu pinto, foi parar. Um pedaço tá assim, só um pedaço. Foi parar no Twinta e tudo, acredita, todo mundo comentando o meu pinto. Se um pedaço tá assim, se um pedaço tá assim, vacina em todo. Tudo com fogo no prequito. Minha gente, é um pinto e outra coisa, eu ia ficar triste por causa disso, ia perder a festa por causa disso. Aconteceu, o pretinho me filmou sem querer e apareceu metade do pinto da rola, armada da peste, viu? Aí pronto, saíra tudo com um monte de páginas de fofoca. Mas assim que a gente soube que vocês nos avisaram, a gente apagou na hora o vindo, que nem a gente sabia que tinha saído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.